Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme John Wick 3 Parabellum e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, e nesse filme a gente tem o John Wick fugindo dos assassinos que estão atrás dele. É, já dá pra preparar aqui pra muita ação, porrada, e eu acho que é até legal a gente comentar sobre o subtítulo do filme Parabellum, né? Na verdade vem do latim que é Siu Spak in Parabellum, que significa, né, se você quer a paz, se prepare pra guerra, né? E aí a gente já pega um pouquinho do tom do filme. E esse filme faz parte de uma saga, né, que conta a história do personagem John Wick. E a grande marca dos filmes aqui são as cenas de ação, né, e as lutas que ele tem que enfrentar pra conseguir atingir os objetivos, né? É, em termos de enredo, o filme realmente é muito fraco nesse aspecto, né? Mas o filme em nenhum momento ele se propõe a fazer um enredo super complexo ou com uma trama muito elaborada, tanto que o personagem principal, o John Wick, ele tem pouquíssimas falas ao longo do filme. É, como era de se esperar, né, o foco do filme realmente é a ação e a gente tem algumas cenas de luta aqui que são memoráveis, são sensacionais. A gente fica com aquela sensação que as lutas aqui no filme foram muito bem trabalhadas ao longo de toda a produção, né? É, e tem cenas, assim, tanto de perseguição quanto uma variedade imensa de tipos de luta, né? É, a gente tem lutas ali de facas, armas brancas, de espadas, de armas de fogo. Olha, o repertório é imenso. Não, e assim, envolve cavalos, motos, carros, é assim, bem variado mesmo. É, realmente eles se esforçaram pra dar uma diversidade nas lutas, né? É, e o fato do personagem ser a lenda Baba Yaga, eu acho que isso é incrível, né? Isso é realmente muito legal. Só que acho que força um pouquinho só no fato de que ele, assim, apanha, 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 leva a facada e tiro e tá lá firme e forte como se nada tivesse abalado ele. É, o filme, ele tem um toque único aqui que atrai a gente, né? Que é essa questão da figura mítica do Baba Yaga e aí tem essa questão das perseguições, a sociedade secreta que ninguém sabe ali que existe, né? É, acho que nas atuações tem um desequilíbrio. A gente tem desde atuações bem boas e também algumas atuações bem caricatas, né? É, o que é no Reeves mesmo, ele realmente é o personagem principal e ele atua como tal, né? Ele nos entrega aqui um personagem que eu acho que é maneiro demais e a gente fica com aquela sensação que ele tá confortável demais fazendo o John Wick, né? É, e a gente vê que, assim, houve uma dedicação totalmente absurda nas cenas de luta, né? Como não tem muitos cortes nessas cenas de luta, Então a gente vê que realmente pra coreografar isso não deve ter sido nada fácil. E vamos combinar, o que faltou de fala sobrou ali de luta. É, outro ponto forte aqui é o Laurence Fishburne também. Ele, quando ele aparece, ele rouba a cena. Eu acho as atuações dele muito interessantes. Ele tá muito bem nesse filme também, né? E a Halle Berry, acho que também tá legal nesse filme. Ela faz uma personagem já marcada, assim, pela vida e meio sinistra, assim. Acho que ficou bem legal. É, e a direção do Charlie Starrowski também se preocupa muito em manter o estilo do John Wick aqui nesse terceiro filme, né? É que, basicamente, assim, nenhuma preocupação com o roteiro, né? A história é bem superficial, mas, em compensação, a dedicação e o enfoque todo tá na luta e nas cenas de ação. É que são apresentadas aqui com uma coreografia muito complexa, com poucos cortes, né? E isso que eu acho interessante a gente comentar. Eu acho que o caminho mais fácil seria o diretor introduzir ali na edição vários cortes, né? E a gente vê aqui, na verdade, lutas muito fluídas. Tem alguns planos sequência ali, alguns cortes, mas em momentos raros. Então, isso eu achei um ponto super positivo, né? Só em alguns momentos que algumas cenas de luta ficaram um pouco ensaiadas. E ainda assim, as lutas tão sensacionais, né? Não, e assim, a gente tem que chamar atenção pras várias modalidades. E isso não é fácil de fazer. Então, realmente, esse é um ponto altíssimo do filme. E a fotografia e a trilha sonora desse filme estão espetaculares. Eu acho que conseguiram trazer toda a força que o filme precisava pra ficar interessante do começo até o final. É, eu vou dizer assim, é um excelente filme de ação. Quem tá procurando um filme com muita ação, muita adrenalina, a gente realmente recomenda esse filme, né? E a nossa nota final pro filme John Wick 3 Parabellum é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! E até a próxima!